Speed, espantando os paredões Deprê na minha goma, a novinha me ligou Quer me dispensar, ela tá cheia de caô Mas não tem problema, vamos pra curtição Hoje a bagaceira vai rolar no paredão Vai rolar no paredão Tum, 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 tum São as bandidas em choque tremendo Tum, 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 tum Vem no movimento assim, ó Bum, 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 bum Empina, bum, 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 bum Contrai, bum, 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 bum Empina, bum, 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 bum Ela tá querendo bum, 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 bum Empina, bum, 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 bum Contrai, bum, 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 bum Empina, bum, 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 bum Ela tá querendo mais E vai descendo, e vai descendo Hoje a noite a catuaba tá bebendo E vai descendo, e vai descendo Hoje a noite a catuaba tá bebendo Bum, 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 bum E pina, bum, 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 bum Contrai, bum, 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 bum E pina, bum, 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 bum Ela tá querendo mais E vai descendo, e vai descendo Depois na minha goma, a novinha me ligou Quer me dispensar, ela tá cheia de caô Mas não tem problema, vamos pra curtição Hoje a bagaceira vai rolar no paredão Tum, 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 tum As bandidas em choque tremendo o bumbum Tum, 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 tum Vem no movimento assim, ó Bumbum, bum, 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 empina Bumbum, bum, 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 contrai Bumbum, bum, 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 empina Bumbum, bum, 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 ela tá querendo Bumbum, bum, 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 empina Bumbum, bum, 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 contrai Bumbum, bum, 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 empina Bumbum, bum, 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 ela tá querendo mais E vai descendo, e vai descendo Hoje a noite a catuaba tá bebendo E vai descendo, e vai descendo Hoje a noite a catuaba tá bebendo Bum, 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 e pina Bum, 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 contrai Bum, 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 e pina Bum, 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 ela tá querendo mais E vai descendo, e vai descendo Oi, 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 oi